Música Bem vindos a mais roupa do press especial e no programa de hoje eu quero falar sobre mais uma revista do Tex Pois é, o personagem tem tanta publicação que eu acabei entrando mais em contato com ele Talvez não pelas histórias clássicas, algumas sim, mas em geral não tanto as histórias clássicas Como as histórias mais recentes E dessa vez eu estou falando de Max Tex Que foi lançado, ela é de fevereiro, mas ainda é encontrada em banca ou pelo menos em lojas especializadas E é uma revista que vai ser semestral aqui no Brasil Ela traz as histórias justamente da Max Tex, aqui na Max Tex número 23 de outubro de 2018 Que era uma revista que na Itália era publicada anualmente E agora virou uma revista semestral Por isso criou-se esse novo título aqui no Brasil Bem, é uma... dentro desse volume a gente tem duas histórias Os Sete Alucinados e Confronto em Stonewall A maior é dos Sete Alucinados E são artistas diferentes trabalhando numa mesma revista A primeira história é do Gianfranco Manfredi com um dos desenhos do Alessandro Nespolino E é uma história que eu achei... eu achei essa a primeira história mais... a mais interessante Aqui tudo começa com Tex e o Kit Carson Eles encontram o corpo de um xerife Ele está meio que crucificado Numa árvore Bem logo na primeira página Isso desperta uma ânsia por justiça na dupla Que vão começar a investigar, né? Enterram o detetive... o detetive... o xerife E vão buscar pistas sobre quem são os assassinos Não demora muito, não tem nenhuma enrolação Para eles descobrirem Que se trata de sete assassinos, né? Esses sete alucinados Que passaram pelo local Provavelmente fugiram do xerife Mataram o xerife Fugiram da cidade onde ele estava E esses assassinos sequestraram algumas mulheres Duas mulheres numa tribo Que aparentemente é pacífica E eles tinham uma característica Além de serem... terem muitas habilidades De tiro e outras coisas Eles tinham marcas na testa Aqui deixa eu dar para perceber Marcas na testa que... Meio que assombraram o chefe dessa tribo E o chefe da tribo impediu que qualquer guerreiro Fosse atrás para saber... Para recuperar as mulheres Para tentar investigar o que aconteceu O chefe da tribo Ele estava imaginando que fosse alguma coisa Envolvendo espíritos Que aquelas pessoas fossem seres mágicos Então é melhor não mexer com eles Bem, o chefe da tribo pensa isso O filho dele não pensa muito dessa forma Então a tribo meio que tem uma racha E no meio disso O Tex e o Kit Carson Eles mantêm essa linha de investigação É uma história que aparentemente é bastante simples Eu estava... Eu estava achando meio estranho Um texto do Manfred Tão simples como se ele tivesse feito a toque de caixa E não quisesse... Explorar mais temas Como ele costuma fazer Como é a característica que chama mais atenção Nesse autor Mas... Pouco a pouco a gente vai descobrindo Que esses sete alucinados Eles fugiram de um setor psiquiátrico De uma penitenciária E eles são liderados por um personagem Cada um deles Eles são renomeados E o personagem que lidera todo esse grupo Se auto-intitula de Milestone É um cara bem... Bem perigoso Bem perspicaz Embora tenha essa aura de loucura Através dele Pelo que dá para perceber Ele tem um delírio de grandeza bem grande Mas foi preso por uma certa veia justiceira e contestadora É a partir do Milestone Então que a trama vai ficar mais complexa Vai ficar mais interessante Não tanto em questão de enredo A história é realmente simples São esses assassinos Esses ex-presidiários Ou presidiários que fugiram E o Tex e o Kit Carson atrás deles Mas o que torna interessante a história É o Manfred explorando o psicológico E quem são esses sete alucinados E aí a gente vai ver um pouco sobre cada um deles Tem um cara, um gigante, super forte Que chama bastante atenção Mas o principal realmente é o Milestone Ele... Basicamente O Milestone vai servir para o Manfred Criticar as instituições Que vão... Que enriquecem Sugando o sangue de trabalhadores Sejam escravos na mina Sejam os condenados Os presidiários condenados Ele critica a ganância O enriquecimento Que é completamente consequente E toda essa crítica vista Pela ótica do sistema carcerário Do problema do sistema carcerário Aqui a gente vê Os... Os presidiários se revoltando Porque eles são Super explorados Pelo dono Do presídio E é bom lembrar Que a história foi escrita em 2018 Em plena crise carcerária norte-americana Uma crise que... De certa forma A gente pode Traçar paralelos Com as reformas Algumas reformas políticas Que o governo brasileiro Está tentando implantar E que... Bem... Pouco tem a ver Com segurança pública E mais tem a ver Com questões econômicas Do tipo Privatizar presídios E garantir E o Estado garantir Que aqueles presídios Vão ter Pelo menos 90% Da capacidade ocupada Como assim 90% Da capacidade ocupada? Quer dizer que Eles vão garantir Que... Com... Que vão condenar Pessoas De uma forma Ou de outra Só para garantir O poderio econômico Dessas instituições Que agora São donas Desses presídios É uma questão Muito Complexa Mas que é uma crítica Bastante grande Que acontece nos Estados Unidos Do que o sistema carcerário Aumentou enormemente Muitos... Muitas pessoas Que compõem Esses presídios São... São inocentes São pessoas Que vão presas Seja com... Sem provas Ou com... Ou enrolando Para trazer uma prova Deixar eles presos Deixar as pessoas presas E quem está preso Normalmente É negro É pobre Ou até indígena Dependendo do local São minorias Não... Agradáveis A certa parte Da população Mais... Mais engenheirada E o Manfred De certa forma Ele começa A falar Sobre isso Nessa... Nessa revista Me incomodou um pouco A forma que o Manfred Trabalha o Carson A gente sabe O Carson O Kit Carson Ele é mais velho Ele é mais... De certa forma Ele tem mais experiência Mas aqui Ele está sempre fazendo Perguntinhas Meio... Meio bobas Só para Elevar o Tex Elevar a inteligência Do Tex Acaba sendo depreciativo Para o Kit Carson E até para o elenco Geral Dos... Coadjuvantes do Tex O Tex Ele é um cara Inteligente Ele traça planos Ele traça muito bem Planos e estratégias Mas não precisa diminuir Outros personagens Para isso A segunda história Ela vai começar Aqui na página 227 Chama Confronto em Stonewall É do Tito Farate E com os desenhos Do Ginosati E aqui O Tex E o Kit Carson Eles saem do deserto E vão para a floresta De Montana Estão levando Um bandido O Ted Malvin Escoltando eles Até uma Estação de trem Onde vão ter militares E vão levar ele Para ser jogado Para ser preso Provavelmente E aqui A história vai se centrar Nos... No Tex E no Kit Carson Mais um grupo De sobreviventes Presos Na estação de trem E evitando De serem mortos De toda a quadrilha Desse Ted Malvin Que vai atrás dele É uma quadrilha enorme Tem uns 50 60 pessoas Que vão atacando É meio defesa Torre Daqueles videogames Mas também É uma trama Ela é uma trama Linear Ela é quase Uma ideia Meio clichê Da defesa Do seu... Da defesa De uma fortaleza Mas é muito bem Conduzida Eu gostei bastante De como o Tex E o Kit Carson Eles enfrentam Essa quadrilha Com ideias Bastante Diferentes Surpreendendo Em muitos Em muitos momentos E os dois Eles são Realmente muito bons As vezes incomoda Esse super heroísmo Dos personagens Sabe É... Cada bala Que sai Da... Da espingarda Ou do revólver Deles Mata Um... Um... Um dos... Um dos membros Da quadrilha Eles tem uma mira Certeira É... Eles não erram Nenhuma vez Isso pode incomodar Mas... Eu acho que os... Os autores Eles conseguem Trabalhar essa... Essa aura super heróica Dos personagens Com um ritmo alucinante De ação Sem que você Se atente muito A esses fatos Um tanto quanto Fantásticos Eu acho que Eu achei bastante Empolgante Toda... Toda a perseguição Todo... O cerco Achei legal Gostei Max Tex Daqui a alguns meses Acho que Eu falei que Lançou em fevereiro Então Provavelmente em agosto A gente tem o segundo número Com mais uma A Max Tex Número 24 Então É isso Vocês leram Max Tex Gostaram ou não gostaram Teve uma polêmica Que essa revista Ia sair no formato italiano Mas no fim Foi lançado No formatinho mesmo Aqui aquelas As de Landog Só para mostrar O formato italiano Ela perde mesmo São Dois dedos Por dois dedos De De arte Tudo fica Meio Diminuído Mas Ainda assim É uma história Bem legal E é o traço Não tão Não tão carregado Ele é um traço Mais claro Não atrapalha Não atrapalha tanto Como se fosse Uma coisa muito Cheia de detalhes E tal Gostei Comentem aqui Vocês gostaram ou não gostaram Do Max Tex Estão lendo ou não estão lendo A gente conversa nos comentários Curta o vídeo Assina o canal Compartilha o vídeo Me sigam no Instagram E até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.